Com a missão de conduzir a Universidade Católica Dom Bosco pelos próximos quatro anos, o padre José Marinoni reassumiu como reitor da Católica em uma cerimônia emocionante, presidida pelo chanceler da UCDB e presidente da Missão Salesiana de Mato Grosso. Quando eu aqui cheguei, fui aprender também, trabalhar com a educação superior e aqui chegando na UCDB encontrei pessoas maravilhosas, pessoas comprometidas, pessoas responsáveis, pessoas que verdadeiramente amam a educação superior. E agora então eu deixo, depois de quatro anos e meio nessa instituição, o padre Marinoni reassume, ele retorna para casa, ele teve no início da universidade, foi reitor aí por mais de 20 anos e eu tenho certeza que a Universidade Católica Dom Bosco continuará gloriosa como é. Durante o discurso, o novo reitor destacou o comprometimento da instituição em conduzir um ensino de qualidade, formando profissionais competentes e, acima de tudo, seres humanos capazes de olhar para si mesmo. Ele também ressaltou a importância da carta de navegação, um planejamento estratégico da instituição para os próximos anos, com a missão, visão e os projetos de gestão a serem adotados. Tenho que assumir a responsabilidade de procurar fazer com que esse planejamento seja, na sua totalidade, realizado e finalizado. O que está previsto na carta de navegação, isso será cumprido à risca. Por quê? Porque esse é um compromisso institucional, não é o compromisso do reitor A, B ou C, é o compromisso da instituição. Pela primeira vez na história da instituição, a posse do reitor foi realizada junto com a acolhida dos calouros, que tiveram uma oportunidade de conhecer e receber as boas-vindas diretamente do reitor. A universidade existe por causa e para os acadêmicos. E receber os calouros e eles participarem de uma cerimônia como essa, certamente deve ter enchido os olhos deles e a expectativa deles. Eu fiquei muito contente, muito feliz e parabenizo aqueles que organizaram esse momento, porque realmente é um momento muito, muito importante na vida da comunidade acadêmica. Foi especial, né, porque eu sabia que nunca tinha acontecido e o outro reitor fez uma gestão muito boa e o atual recebi, tipo, me contaram coisas muito boas dele, que ele era um cara muito acolhedor e tudo mais, então foi muito legal. O discurso dele também é muito motivador para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.